Olha, um vídeo em que passageiros de um carro jogam água em um entregador de bicicleta viralizou no final de semana. Coloca o vídeo agora, o pessoal vai olhar e vai ver o que aconteceu nesse caso. Solta aí, vai! Sabado, né, filho? Olha aí, bagaço, mano. Olha aí, fute. Só as horas na lua dessa de bicicleta. Não tem coragem não, entrega aqui do lado dele. Ô, irmão! Ô, irmão! Você entrega marmite, você é iFood? Faço, faço, entrega no iFood. Você tá com sede? Ô, eu tô, velho. Quer uma água aqui? Ô, pô, mano! Tô louco, amigo! Peraí, 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 peraí! É porque... Breca aí, breca aí, breca aí, breca aí! Qualquer fita, mano? É isso aí, uma pegadinha, nós vamos te ajudar. Você vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pegadinha do quê, mano? Aí, você morreu tudo no meu celular, mano. Vem aqui, não, vou te dar um dinheiro, você tá na maior luta, amigo. Vem cá, vem cá. Pô, louco, não procede. Não, vem aqui. Vamos procede. Vem aqui, vem aqui. Pô, eu vou te dar um dinheiro, vou te ajudar. Aí, continua assim que você vai longe, viu, seu trouxa? E é claro que o vídeo chamou muito a atenção. Todo mundo falou, gente, que atitude absurda, né? Humilhando o cara trabalhando. Mas, ó, por trás desse vídeo, tem um detalhe que o Gustavo Batista foi pesquisar, foi investigar e tem mais informações agora sobre esse caso. Gustavo Batista, ó, vive comigo no Balão Geral, no telão da informação, no telão do cabeção. Gustavo, esse vídeo aí, ele é um vídeo real? Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, este vídeo não é real. Trata-se aí de uma encenação que foi proposital. Eu vou explicar um pouco melhor agora pra você, telespectador, do Balanço Geral. Olha só, ele foi produzido pelo Douglas Oliveira, que é morador aqui da cidade de Ribeirão Preto, com o objetivo de chamar a atenção aí para as redes sociais dele e alertar para os problemas que os entregadores podem enfrentar no dia a dia. Eu conversei com o Douglas e ele ficou surpreso com a repercussão deste caso, né, já que esse vídeo aí viralizou pela internet neste final de semana. O Douglas, conhecido como DG do Império, e disse que iria publicar um outro vídeo explicando toda a história, né, porquê desta encenação, mas até agora ele não postou mais nada nas redes sociais dele. Inclusive, ele prometeu encaminhar para a Record TV um vídeo também, né, explicando tudo o que aconteceu. O que que acontece aí, Valentim? Na internet, além deste vídeo, é possível ver nas redes sociais dele, né, outros registros encenados ali, alguns engraçados, sobre diversas situações. A maioria delas é envolvendo motoristas, passageiros e motociclistas. Por que isso? Segundo o Douglas, ele já trabalhou de entregador de iFood e hoje ele trabalha como Uber, né, como motorista de aplicativo aqui na cidade de Ribeirão Preto. E aí ele viveu diversas situações no dia a dia, né, algumas ele ouviu de colegas, né, da categoria, e aí ele resolveu usar este humor, né, aí para tentar atrair para as redes sociais dele a população, mas ele não achava que iria dar tanta repercussão aí pela internet. Portanto, Valentim, é montagem o vídeo do entregador sendo vítima de passageiros de um carro aqui na cidade de Ribeirão Preto. E aí, se ele tentou chamar atenção para um problema em relação aos entregadores, é o que ele alega para você aí, na minha opinião foi uma atitude de muito mau gosto, né, uma forma aí errada de fazer com que os entregadores fossem valorizados. Na verdade, dá a impressão que ele armou este vídeo aí, né, para ter engajamento, para ter mais seguidores, mais visualizações, e aí como ele percebeu que a intenção acabou indo para outro lado, o pessoal começou a criticar, ele resolveu falar, olha, na verdade o vídeo era uma atitude para tentar mudar, né, a situação que os entregadores passam no dia a dia, mas não sei não, viu, Gustavo, vamos aguardar este vídeo aí que ele vai divulgar agora, porque eu acho que nessa intenção dele de viralizar, ele acabou perdendo a mão. É, com certeza, Valentim, quem consegue acessar o vídeo real, que é este que a gente acompanha aqui na Record TV, consegue já ter uma suspeita, por quê? Os vídeos que estavam até agora nas redes sociais, né, eles borravam aí a identidade do Douglas, né, até porque, né, supostamente seria uma vítima, né, e as pessoas começaram a compartilhar na internet. Como a gente pode ver bem lá no finalzinho do vídeo, a gente pode ver que ele esboça até um sorriso, né, ele ria ali, né, ele talvez meio desconcentrou do papel que ele fazia naquele momento, né, e aí nesse instante, já no final do vídeo, a gente tem dúvidas, será que foi real ou será que não foi? Agora a gente tem aqui na Record TV, né, a partir dessa conversa que a gente teve com ele, essa informação dele, a gente teve a confirmação que realmente é um vídeo ensinado, é um vídeo fake, que estava rodando na internet neste final de semana, Valentim. Muito bem, muito obrigado, nosso Gustavo Batista, acompanhando os detalhes e, claro, qualquer nova informação, a gente volta no Balanço Geral, porque esse vídeo viralizou e todo mundo com pena do entregador, olha, jogaram água no entregador, né, quem são esses caras, não sei o quê, e de repente descobrindo que até o entregador estava no esquema, estava junto nessa encenação que, na verdade, pegou mal aí para quem a produziu. Obrigado, nosso Gustavo, volta a ganhar um momento com mais detalhes, mais informações aqui no Balanço Geral.